Muito bem, estamos de volta aqui com Stone Shard, vendo as dicas, sugestões, sugestões da galera que tá acompanhando ao vivo, e inclusive a galera falou, cara, vai lá no ponto de interesse porque vai ter uma coisa interessante, e realmente tinha. A gente encontrou um ponto de acampamento onde a gente pode descansar em meio à aventura, o que é muito, muito, muito bom e muito útil. E agora sim, eu vou fazer uma missão, sinto muito galera, eu vou fazer missão agora, não vou, vamos experimentar a temperatura da água né, vamos lá, então vamos pegar aqui o La Mission, os guardas estão sempre dormindo agora. Então vamos lá, você precisa de um mercenário, emissário cativo, que a gente escolheu né, e vamos nessa. Deixa eu ver se por um acaso, não teriam flechas sobrando, por aqui, não, cara, a galera não repõe não, cruz credo velho. Galera, olha no mapa o nível antes, cara, então, é nível alto, perigo alto, não tem, não tem tempo ruim mais não, meu irmão, agora é tudo, esse brinco forte da presa do lobo, mas ele não me deu essa, ah não, a gente acabou de fazer. Não tem, tudo alto, tá vendo? Tudo alto, muito alto e alto. Então de muito alto pra alto, vamos pro alto. Vamos pro alto e a gente tem uma pausa pra descansar ali no meio do caminho, o que é muito legal. Vamos comprar flechas aqui com o marceneiro. Iamos comprar flechas aqui com o marceneiro, mas ele não tem, o que é ótimo, o que me deixa muito preocupado. Vamos lá, próxima parada, então, é o nosso acampamento aqui. Então a gente vai descer um, fazer um, desce um e vai pra, pro leste, pra cá. Então, chegamos no nosso acampamento. Porra, não fiz uma parada, velho. Eu não enchi o cantinho. As carcaças dos bichos mortos. Grugrumelos. Cadê o acampamento? Didi aqui. Eita, os... Os urubus, tudo comendo as carniças, ó. Que beleza, hein, rapaz? Muito bonito pra vocês, hein? Comendo carniça do povo. Ah, mas aqui tem flecha. 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 Pô, errei foi tiro, viu, cara? Puts. Eu vou botar essa peluja de javali. Cancela. Pô, o cara... Vocês estão prestando atenção nisso aqui? Uma estrutura perfeita pro sobreviver aqui. Tem um baú pra guardar meus itens. Pô, legal, cara. Então vamos salvar aqui mais uma horinha. Descansar só pra salvar o jogo. Porque aí agora, meus amigos... Se eu... Eu estou aqui. Se eu descer pra cá e pra cá. Se eu morrer, eu já volto daqui. Não volto de lá da... Da mesa, sacou? Da mesa da... Da cidade. Da cidade. Opa. Vocês vão encarar? Vocês querem mesmo encarar? Não, depois. Na volta. Então, vamos lá. Descemos um. Agora vamos pra... Pro leste. Ah, chegamos. Agora é andar... É andar... Devagarinho, meu irmão. Só no sapatinho. Opa. Atenção. Cadê os caras? Ué. Impossível não ter ninguém, cara. Ó, tem um caboclo ali, hein. Ih, já tá... Ô, rapaz. Vamos nessa. Nossa, que isso? Opa. Que isso? Errou. Errou. Não erra não, gatinho. Vai ser pior pra você. Beleza. Eu sei que você não tava sozinho. Ou estava? Ok. Isso é estranho. Esse cara tava sozinho. Carroça cheio de dinheiro. Uma... Um prato de prata. Um prato de prata. Meu Deus. Vou falar nisso. Quem me matar vai ficar rico, cara. Porque a quantidade de gold que eu tenho. Bom, chegamos, hein. Lá vamos nós para a dungeon do dia. Ai, começou. Um prato de prata. 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 Ok. Puta que pariu, velho. De onde foi que veio esse cara, mano? Começou, velho. Ih, o cara cheia das skills, hein? Também tem, meu irmão. Menos maracutai aqui. Uhá, cliquei errado, velho. Vamos lá. Cara, eu fiz tudo de errado, velho. O que eu fiz tudo certinho na outra dungeon da outra vez que eu joguei, eu fiz de errado dessa vez. Tudo, 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 tudo. Eu fiz errado. Vamos lá. E da outra vez que eu joguei, eu falei, putz... Eu não analisei o mapa dessa vez, entendeu? Eu só joguei. Joguei muito mal, inclusive. Viu o Ladino ali. Punk, viu, cara? É todas as habilidades ali. Os habilidosos. Porra, daqui eu não acerto o cara, velho. E aí, daqui a set. Ok. O negócio é o seguinte Chegou no corpo a corpo Eu tenho que sacar A arma de corpo a corpo Agora não é mais prato São colheres Ótimo Vamos lá, empresta atenção, COI Não dá moleio não Aqui, por exemplo Aberto, tá vendo? Pode vir um bandido de lá de baixo Aqui tem uma porta, beleza Só se eu arrumava eu resolvi abrir o diabo da porta Opa Nossa, psico ali tomei um susto Pronto Aqui eu tô bom Nada, pivete Nada, pivete Porra, não consegui abrir, velho Abre essa porra Porra, critei Tá bom Fala sério, mano Tá bom Fala sério, mano Calma Calma E agora vamos comer E agora vamos comer Ok, vamos comer um pedaço de carne Tomar uma gola de água Tudo certo Vamos lá Vamos lá Tá cheio completo Porque eu tô machucado Você vê aqui Minha cabeça Eu tô com uma pequena Condição na cabeça Que tá reduzindo O meu limite máximo De vida em 4% No meu dorso Também tá um pouquinho machucado Reduz o limite máximo Em 1% Minha mão 1% Ele soma isso tudo E aí reduz Do meu HP máximo Sacou? É porque eu tenho partes Do corpo que tá machucado E aí quanto mais machucado fica Ele reduz Ainda mais O nível máximo De vida De saúde Cara, certamente Vai ter outro bandido aqui Inimigo 200 anos de curso Mano E você errando Uma flechada assim Mereço morrer agora Mano 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 Megan Ui Vambora Agora tem mais coisa Isso Fica com raiva Bate na Tipo curando aos poucos Ele pode curar aos poucos Ou eu posso Fazer curativos também Ali ó Você vê Eu acabei de brigar com o cara Fiquei mais machucado De novo Minha mão Por exemplo Minha mão tá zoadaça aqui Eu posso aplicar Uma pomadinha de cura E aí já começa A curar um pouquinho Posso utilizar Sanguessuga E curo mais um pouco Sacou? Vem tranquilo Esse Esse vem tranquilo Foi Genial né cara Beleza Aqui tá Tá safe Tem aquela porta ali Tem uma porta aqui em cima também Vamos ver essa porta aqui Ok Sem armadilhas Nada do guarda roupa Dropa uma capa Uma capa não Uma carpa Vamos dar uma melhorada Vamos dar uma improvisada Improvisada não Uma Aprimorada Nos nossos Dots culinários Porra velho Meu kit De arrombar Arrombar Porta Foi pro saco Porra não tem nada Nessa dungeon mano Pegam a minha identificação Galera Uma cenoura GG Aqui já foi Lá em cima agora Opa 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 Olha o poró Cara a gente vai dar uma incrementada aqui no nosso almoço Vai ficar bonito o negócio Aí ó Essa dungeon tem bastante comida Negócio que eu já avisei pra todo mundo que tá aqui dentro dessa sala Que eu tô entrando Sacou Tipo Esse cara aqui Porra dungeon não acabou não A cada 10 turnos Júlio O meu HP E a minha energia Aumenta 5 pontos Ou 6 pontos Depende muito da minha saúde Da minha resistência a dor Por exemplo aqui ó Aqui tá vendo aí O log Por isso que eu tô desse lado Porque o log nesse jogo é muito importante Pra vocês terem ideia do que tá acontecendo Então eu tô recuperando 6 pontos de vida A cada 10 turnos Sacou? Cada passo que eu dou É um turno contado Tá uma porra isso mano O cara tá com a armadura Eu vou morrer É um turno contado Tá bem que eu morrer Putz velho Putz velho O dreads ali falou Paulo você pode sair da dungeon Salvar e depois voltar E lá pra uma dança limpa Isso ok Isso ok Isso ok É uma boa mesmo Preparação Então vamos nessa Esse jogo ele é bem metódico A proposta dele é essa Eu gosto Eu gosto Ah não Chamei a atenção do cara Velho Ah meu Deus Porra sério velho E agora o que é que vai ser? Um goró Na verdade eu vou deixar isso aqui velho Depois eu pego Se eu quero dinheiro Eu vou ter que sair por aqui mesmo Então Vambora Não Caralho Meu irmão Não acredito nisso velho 200 anos de curso Eu tô Eu tô apertando o botão De achar armadilha Desde a puta que me pariu E eu chego aqui E caí na armadilha Quebrei a perna Pronto Aí Julio Se liga Tô com a perna quebrada Tá vendo aqui Referimento moderado na perna Por quê? Porque eu pisei na porra da armadilha aqui Minha perna tá literalmente quebrada Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma tala aqui Sacou? Com a perna quebrada Ela vai reduzir em 46% Minha condição Então vai Tô todo lascado aqui Então a primeira coisa que eu vou fazer é Usar uma tala Então Deu uma estabilizada Tá ferida ainda Tá ferida Mas ainda tá Mas tá estabilizada Se eu deixar a cela quebrada O ferimento ia piorar Agora eu vou Aplicar o bálsamo de cura Que é uma pomadinha Show de bola Massa Agora curou Legal Foi pra 100% inclusive Intoxicação tá ok Minha dor tá Não subiu tanto Então GG Vamos nessa Três portas Então Parece a porrada aqui Nos caixotes E vamos escolher Uma porta pra abrir Essa sala é grande Esse andar Ai caralho Porra Tô desperdiçando flecha Abrindo caixa Mano Panqueca Legal Gorozinho Vai reduzir a dor A dor do coração A dor do amor Beleza Ó a porta aberta ali Mano Porta aberta ali Velho Vou dar molinho Não vou dar molinho Cara Vocês acham que eu sou o que? Ok Maçã Opa 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 Vamos aí arrombado Cinquenta e seis de dano Como é isso? GG Mas ele era o único? Fica aí a pergunta Ele era o único É isso O segredo do arqueiro É mais do que nunca Enfrentar um de cada vez Ó a minha terrabazinha Vamos lá Vamos pegando Um Gorozinho Pra esquecer Um Hidromelzinho Pra esquecer Aquelas elfas Pois é, cara Aquela marvada Aquela elfa marvada É, aqui já deu, hein Vamos ver Não, aqui tem uma caixa Tem uns dois cachotezinhos Aqui pra gente abrir Voou uma pele aí Acho que eu peguei Sem querer e tudo É, peguei Duas peles É, duas peles Não dá pra levar não, irmão Eu acho, inclusive Que a pele vale mais Do que o O Mangual quebrado E aí Sobe ou desce É, vamos subir Já tá mais perto aqui Porra Opa E aí, meu consagrado Tudo bom? Quase acertou, hein Ih, morreu Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Confiante Mas Ainda não acabou Recarrega as flechas Lá se foram Vinte flechas Duas portas Duas portas fechadas A dungeon É muito grande Ah, não tô te vendo não, tá? Fendi que não vi Tamo aí, otário São quatro flechas Ou seja, os caras têm Fala, Lucas E aí, meu querido Beleza? Boa noite Eu te vi, hein Eu te vi Tava nos YouTubes ao vivo Ou seja Cada soldadinho desse Tem aproximadamente Cem pontos de vida Opa Escada pra baixo Inventário completo Ametista, hein Vamos fazer o seguinte A gente tá com fome e com sede Eu nem reparei Eu nem reparei que a gente tava com fome e com sede Eu tô tão concentrado Que eu passei direto, mano Vamos comer aqui minha carne Dar um pau na água aqui E aí a gente pega Vamos lá Falta Essa porta aqui E essa aqui embaixo Vamos lá embaixo primeiro Na verdade Não, 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 não Vamos na porta de cima Porque aí a gente vai fazer aquele esquema Que o O André desfalou A gente pega Termina de explorar esse andar Vai pro acampamento Descansa Salvo Jogo Claro E aí continua O baba, sacou? Pegadinha do mané Será que dá tempo de voltar? É, não A minha intenção Boa deu errado E talvez eu morra Por causa disso Eu tô apanhei Mas não morri Puta, fodeu Se manda Se manda, meu irmão Ó, se manda Deixa esse cara pra trás Vamos salvar o jogo E aí a gente pensa Em como Resolver essa questão Com esse compadre aí Eita Meu acampamento é pra onde? É pra esquerda Vai, irmão Faz o caminho que você conhece Deixa o consagrado lá E vamos enquanto isso A gente vai pensando Como é que a gente vai resolver esse B.O. Ah, beleza Então aqui agora é só subir, né? Na calada da noite Ah, moleque Vamos fazer uma refeição Não, vamos dormir primeiro Ah, uma hora da manhã Vamos acordar às dez Dormir e salvar o jogo No meio do nada Como faz pra clicar longe assim? Você tem que já conhecer o cenário Você não consegue Se você não conhece o cenário Você não consegue clicar longe Já tem que ter Visitado o lugar antes Cozinhar Ixi, já terminou a cozinha? Então tá, vamos lá A gente tá com fome Trinta de fome Podia ser um queijinho de cabra Com uma... É, né, velho? Pode ser Ou então a gente pode comer uma... Isso aqui Uma cebola Vamos lá, gente Vamos comer um... Um negócio desse aqui mesmo Esqueci Cadê o peixe, cara? O peixe foi na outra vez, né? Já morri A gente pode... Deixa eu ver como é que ficou ali Vamos entrar dez Ah, porra Tenho certeza que eu não posso mais cozinhar nada Vamos lá Vamos comer uma beterraba Foi pra cinco E agora comi uma cebola Não, cebola não Uma maçã Show Agora a gente vai dar... Um problema é que a água tá se esvaindo, hein? E aqui não tem poço Eu vejo um problema nisso Um problema nisso aí Guarda os itens Puta merda Valeu Bem lembrado Bem lembrado, meu amigo Eu ia passar direto, brother O problema são as flechas Mas assim, né Como não vão... Não vai surgir Novos vilões O goró Vou deixar um goró, velho Vai ser uma chance da gente sentir fome no meio da dungeon Ué, eu vou comer essa carne assada dentro da dungeon Ela tá estragando já Então eu tenho que esperar minha fome bater 40% Vou esperar só mais uma horinha Beleza, só pra salvar o jogo E agora sim, vamos lá Vamos voltar Como a gente vai enfrentar aquele cara Não sei Então vamos lá A gente desceu uma Cadê? Eu tava aqui Descemos uma agora Tateou Aí o mapa agora já tá escuro de novo Não dá pra clicar longe Até eu revelar ele Estamos sendo atacados Opa, olha aí Wesley Pimentel Muito obrigado pela raid, meu brother Sejam todos muito bem-vindos A galera que tá chegando aí Pelo Wesley Pimentel Filho da mãe O que é que você tá fazendo aí, cara? Eu já tinha te matado, mano Inclusive já era pra você ter morrido Level up Level up Level up Hum, por essa a gente não esperava Porra, esse respawn aí me pegou de surpresa, hein? Vamos lá Como eu tinha prometido para mim mesmo Vamos colocar mais pontos em percepção Esses dois pontos aí Vamos deixar pra percepção 16 E aí A partir de agora A partir de agora A gente vai analisar direitinho Como é que a gente vai trabalhar Os nossos O nosso leveling Então, velho Eu posso pegar isso aqui Que é uma skill Que vai causar dano pra caramba Mais uma skill de tiro A gente pode combar essa skill Com essa daqui Ou Ou A gente pode colocar algum ponto em massa A daga Deixa eu ver a daga Força agilidade A gente tá botando ponto de agilidade A gente tá botando ponto de percepção Talvez nos próximos níveis A gente precise colocar ponto de agilidade Mas nesse nível Eu ainda vou focar Em armas de longo alcance Confirmar a nova habilidade Hora de combar, hein? Vamos combar as nossas habilidades Com o arco Antes de entrar Inclusive Vai que aquele arrombado Tá na porta esperando Agora eu tenho um skill a mais, irmão E aí? Como é que vai ser? Alguém lembra onde é que ele tava? Ele estava nesse corredor aqui, né? Vamos lá, cara Você me seguiu que eu tô ligado Agora você me seguiu até onde? Haha Que posicionamento lindo Cara, não adianta, mano É muito pouco dano, cara Ih, me pegou Chegou Ei, cuzão Eita Eu vou ter que deixar esse cara pra trás O problema é que eu já despertei ele Ele é muito forte O problema é que ele tem armadura Então ele reduz o dano Ele reduz o dano da minha arma Ele reduz o dano da minha arma Por conta da armadura, velho A defesa dele é muito forte E eu, querendo ou não Aí o arqueiro sofre O que fazer nessas horas? Calma O cara me viu Nossa O cara me percebeu de longe Uhul Também acertei de longe Beleza Apanhou do Aldo e desistiu E seu Halive é sacanagem Mas é isso mesmo, cara Vida de jogador de jogo difícil É sofrer no pé do caboclo E Quem sabe um dia Consigamos Alcançar os nossos objetivos Tive uma ideia Deixa eu ver se essa ideia Procede Acho que não Ou não dessa forma Eu pensei na possibilidade De pegar alguma parada Envenenada Passando a flecha Mas talvez não é desse jeito Não seja desse jeito Vamos lá Passamos de nível Recepção 16 E Cadê esse aqui O Arcos longos Confirma Tá, o esquema agora é o seguinte Vamos passar por ele Eu morri Deixa eu carregar Eu morri, cara Eu tenho que fazer o load Será que se eu fizer o load Ele carrega antes do salvamento? Há 10 minutos atrás Não vai dar bom, não Não vai dar bom, não Vou ter que andar a dungeon toda de novo Porque eu morri E o load não vai ajudar também Caraca, meu irmão Não acredito, velho Cara, eu acho que eu vou ter que fazer a dungeon O primeiro andar de novo, velho Porque eu morri Porque dei load Será, mano? É, ô 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 Ehohoho! É, meus amigos, vamos ter que fazer a dungeon de novo Então vou encerrar esse vídeo aqui agora Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal E ativar as notificações Enquanto isso, eu vou continuar explorando essa dungeon Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo Muito obrigado mais uma vez Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau Ah, me sigam no Twitch, twitch.tv.paulocoy Link na descrição, fui!